Estamos desenvolvendo na data de hoje a operação Inquietação, em conjunto com a operação Cavalo de Aço. Tivemos alguns problemas recentes que estão sendo sufocados nessa data pelo fato do Estado sempre ter sido presente e assim permanecerá. Tentaram impedir a entrada da Polícia Militar, mas como demonstração de força, já diversos flagrantes ocorreram e a gente não vai dar sossego para quem tira o sossego da população de bem. Levanta a mão para fora, vai! Levanta a mão, entrelaça o dedo sobre a cabeça, levanta a mão, levanta a mão. Desliga o som, desliga o som para fora, todo mundo. Desliga o som, para fora, para fora, levanta a mão. Permanece com a mão para trás aí. Vira de frente para mim. Vira de frente para mim. Permanece com a mão para trás. Você está me entendendo? Já entendi, já. Então permanece sua forma. Então respeita. Tem mais alguém aí dentro? Tem meu marido. Seu marido é proprietário? Então, de lícito aí, arma, droga, tem alguma coisa? Me acompanha. A senhora tem um alvará de funcionamento daqui? Tem que ver com ele. Boa noite, tudo bem? O senhor tem um alvará de funcionamento daqui? Tem um alvará aqui, só que eu peguei do antigo dono, ele não me passou ainda. Tá, desemposta da mesa o senhor, por favor. Então, ele não me passou ainda o alvará, mas eu sei que aqui tem alvará. Tá, mas cadê esse documento do senhor? Não, é porque assim, eu peguei um ponto recentemente. Peguei um ponto até mais ou menos um mês e 12 dias. E o documento ele não me deu ainda, mas eu sei. Tá, então o senhor sabe que o senhor não pode permanecer aberto, né? O senhor já teve algum problema com a justiça? Já foi pra delegacia por algum motivo? Não, senhor. Teve inquérito, processo? O senhor respondeu o quê? Eu peguei um alvará e fui liberado. Tá, mas o que o senhor respondeu? Vamos fazer um alvará de ônibus e vírdica. Entendi. Senhora, é um procedimento nosso, permaneça com as mãos pra trás até a gente acabar de ver igual o senhor, ok? Não, com as mãos pra trás, fica com as mãos pra trás, perfeito. A máquina do que é isso daí? Não, é lá da frente, é de música. Isso daqui não, é de caçarim. São caçarim aqui, não são? O que eu perguntei pro senhor? Não perguntei se tinha algo de ilícito? Tira a mão do bolso. Com as mãos pra trás, hein? Não. Eu perguntei pro senhor se tinha algo de ilícito aqui? Sim. Isso na concepção do senhor, isso daí é correto? Não, mas assim, eu não... Me desculpe, mas eu não tenho a minha espécie. Essas máquinas vão ser apreendidas, ok? A gente vai tomar as providências necessárias agora. Sabe, desde o início da nossa conversa, houve sempre o respeito e o profissionalismo por parte de todos que estão presentes aqui. Eu perguntei. Foi dada a oportunidade o senhor, eu não precisava, né? Não, eu perguntei o senhor, eu perguntei. Essas máquinas agora serão apreendidas e ele vai responder aí pelo jogo de azar. Todas, as três, estão ativas. Estão ativas. As três estão ativas. As três provavelmente têm dinheiro dentro dos contadores. Não, acredito. E a chave fica com você. Então você vai abrir só a cabeça e chegar. Tá certo? Então vai ser contabilizado, vai ser repassado os valores que tem. Tudo bem. E você vai, você vai prestar contas da justiça. Durante a averiguação de possíveis locais de tráfico de entorpecentes, identificamos esse bar, onde os entorpecentes não foram localizados, porém, encontramos três máquinas caça-níquel no interior e por tratar-se de uma contravenção penal, agora aguardamos a perícia para a posterior apresentação em DP. Legenda Adriana Zanotto